Boa tarde pessoal do canal Gerson Retro Gamer Estou aqui hoje para falar disso aqui Eu participei a Numismata Aprendiz Fez um sorteio no canal dela E o contemplado né, felizmente fui eu Justamente é isso que eu estava precisando para a minha coleção Vou abrir aqui e vocês irão entender Vou estar abrindo aqui para vocês verem Aproveitando enquanto eu estou aqui abrindo Só tem um barulho externo porque é lá na rua Nessa hora né, domingo Tem muita gente falando, conversando, fazendo música Está abrindo aqui, mostrando para vocês Vamos vir logo aqui para que se enfreça Deixa aqui mesmo Então o que eu estava falando, aproveitando É entre lá no, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Entre lá no canal da Numismata Aprendiz O canal dela tem ótimos conteúdos aí, muito bom E eu vou mostrar para vocês aqui O que é que eu ganhei Vou deixar aqui também Deixa aqui mesmo Bom, agora vamos ver Aqui Numismata, deixa bem fechado aqui Ó Tá até difícil para abrir Ó, deixa bem fechado aqui Bom, vou estar usando aqui uma tesoura, né Água aqui para Para eu cortar Não vou cortar o vídeo Vou deixar assim mesmo para vocês verem Que é, ó Que é verdade, ó Tudo Para abrir aqui para vocês verem tudo Vou ir aqui pegar uma tesoura Só um momento Pronto Pronto, o que eu já vou usar Que eu tenho medo de cortar alguma coisa aqui E cai no videogame aqui É que o meu canal é Gerson Retro Gamer Então é tudo assim, ó Retro Retro De De videogames antigos, né Gamer Jogos antigos Retro Gamer Aqui Vamos aqui tudo Opa, já vi aqui dentro Tá bem aqui dentro Olha, deixa bem fechado aqui Lembrando que nem disse o barulho externo, né Que são pessoas lá na rua Gritando, brincando Xingando uma na outra Brincando, ó Agora vocês vão ver Tá tudo balançado aqui Mas é só para Vocês verem Opa Olha aqui Chegou para mim Olha, pessoal Uh Tá o papelzinho Que ela me sorteou, né Aquele dia O papelzinho Então Ó Aqui, ó Vou mostrar para vocês Gerson Retro Gamer Vou colocar aqui E Foi a moedinha De Ó Um rinão Foca Foca Câmera me ajuda, hein Opa Aí Pegou E atrás Agora eu vou Virar É a da Bandeira Aqui, ó Então Então só para mostrar Para vocês Chegou aqui Perfeitamente Para mim Vou deixar aqui A moeda Tá bom E Mais uma vez Repetindo Entra lá No meu canal Gerson Retro Gamer Ativem o sino E entre também Na Numismata Aprendiz E ativem o sino Que ela Com certeza Vai retornar Para vocês Com Tá bom Com muito Ela vai retornar Na hora Para vocês Então Mais um vídeo Muito obrigado Até mais Numismata Aprendiz Obrigado Tá bom Até mais